Eu sei que você tá muito apavorado porque vai participar de uma dinâmica em grupo e se o seu processo seletivo for de jovem aprendiz ou se for pra um estágio fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou fazer você parar de pensar que nem um gatinho e despertar os pensamentos de um leão que estão dentro de você E eu sei que você anda pesquisando aí no YouTube sobre dinâmica em grupo num processo seletivo E eu quero te dizer que todas as dicas que você viu até chegar nesse vídeo aqui são válidas e vão ser muito boas pra você Mas eu já percebi que a maioria das pessoas não passam a dica principal que realmente te fazem ter mais chances de passar na entrevista ou na dinâmica em grupo no seu processo seletivo Sabe por quê? Não adianta você ter uma confiança extrema ou ter um perfil de líder se você não souber do principal Pedro, o que que é o principal? Vamos fazer uma analogia? Imagina aí que você já tem sua família estruturada e principalmente um filho aí que tem entre 10 ou 12 anos ele tá querendo levar um amiguinho dele pra sua casa Qual que é a primeira coisa que você pensa sobre esse amiguinho? Você não pensa se ele tem um perfil de líder você não observa se ele é confiante ou se ele sabe lidar em situações de risco ou situações sob pressão E a mesma coisa quando você vai fazer uma entrevista ou a dinâmica em grupo As pessoas que vão conduzir a entrevista ou a dinâmica em grupo não vão ficar nessas competências Sabe o que que é a principal coisa? Que essas pessoas que estão conduzindo a entrevista ou a dinâmica em grupo olham Essas pessoas buscam identificar se elas podem confiar em você Daí eu te pergunto, você é uma pessoa confiável? Hum, eu sei que você é confiável Mas você sabe demonstrar que você é confiável? Então mesmo se você não souber como demonstrar que você é confiável eu vou te falar agora A principal coisa que você precisa ter pra demonstrar que você é bem confiável é ter uma boa comunicação e não só uma comunicação verbal E se você tem uma boa comunicação pode ter certeza que você vai chamar a atenção da pessoa que está conduzindo a dinâmica em grupo ou a entrevista e principalmente vai chamar a atenção das pessoas que também assim como vocês estão participando do processo seletivo porque está todo mundo nervoso ali, sabe? E se você tem uma boa comunicação, sabe? Se expressar bem eles vão ver você como referência e todo mundo vai prestar atenção em você e se todo mundo presta atenção em você não tem como a pessoa que está entrevistando ou a pessoa que está conduzindo a dinâmica em grupo ela parar de prestar atenção em você você basicamente vai ser o centro das atenções Tá, você deve estar se perguntando Pedro, como que eu posso ter uma boa comunicação? Existem algumas formas de você demonstrar que você é uma pessoa comunicativa a primeira delas é você demonstrar que você sabe conversar e interagir com a pessoa você tem que conversar de uma forma natural nada de ficar falando gíria e tem que expressar tudo que você quer dizer com poucas palavras esse é basicamente o segredo de você ter uma boa comunicação verbal a segunda coisa que você pode demonstrar através da comunicação é o entusiasmo porque quando a pessoa que está conduzindo a dinâmica em grupo ou a entrevista estiver sorrindo ela percebe que você está feliz por estar ali fazendo essa dinâmica em grupo por estar participando desse processo seletivo então ela passa a confiar mais em você através dessa comunicação de felicidade que é um tipo de comunicação também só que é um tipo de comunicação não verbal aí você deve estar se perguntando ah, mas como que eu faço para ficar rindo toda hora? é muito simples você está sendo uma pessoa privilegiada sabe por quê? muita gente está querendo participar de um processo seletivo e você está participando de um processo seletivo um processo seletivo que pode ocasionar num futuro emprego e você vai ganhar din din isso é motivo de felicidade você não acha? a partir do momento que você coloca na sua mente que isso é motivo de felicidade por simplesmente você estar fazendo um processo seletivo não tem como você não sorrir fácil porque você tem que estar feliz na hora do processo seletivo entendeu? porque é uma oportunidade incrível e é claro, a terceira coisa que é um tipo de comunicação que eu não podia deixar de falar sobre ela são as roupas que você usa no momento da entrevista não aparece para fazer a entrevista de calça rasgada de blusa, de moletom, de touca enfim, não aparece com esse tipo de roupa por favor porque dessa forma é muito possível que suas chances se acabem totalmente porque você comunica para a pessoa que está conduzindo o processo seletivo que você não está nem ligando para a roupa que você está usando porque só está ali porque está sendo obrigado por alguém entendeu? porque se você não se preocupa com suas roupas fica muito difícil de confiar em você talvez você ache besteira isso mas vai por mim que isso vai te ajudar muito e detalhe mantenha suas roupas sempre limpas é estranho de falar isso? é estranho de falar isso mas mantenha suas roupas sempre limpas uma dica extra que eu posso te dar é que você preste muita atenção nos seus perfis das redes sociais porque se você demonstra uma coisa na entrevista e quando a pessoa vai pesquisar o seu nome nas redes sociais você demonstra que é uma outra pessoa não adianta suas chances podem ser aniquiladas então após seguir todas essas dicas aí você demonstra para as pessoas que você é uma pessoa muito confiável e você já pode começar a pesquisar aí sobre ter um perfil de liderança enfim essas outras coisas que você já deve saber se quer que eu te falo o que você pode pesquisar assim que sair desse vídeo para você assistir pesquisa aí o poder do olhar na entrevista de emprego ou pesquisa sobre o método Batman para conseguir emprego eu garanto que você não vai se arrepender enfim estou te esperando em outro vídeo meu não se esquece de se inscrever no canal e até a próxima 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 e até a próxima